Que Santo é isso que vamos levar, Senhor São João para festejar Cantemos, cantemos com muita alegria, Senhor São João, hoje é o vosso dia Cantemos, cantemos com muita alegria, Senhor São João, hoje é o vosso dia Ei, seu menino, você sabe que quando eu começo a cantar essas canções Me vem logo à mente todas as festividades que a gente conhece próprias das festas juninas A devoção tanto a Santo Antônio como São João, mas aquilo que eu dizia A devoção a São Pedro, São Paulo São Pedro, São Paulo, é Interessante, Santo Antônio, padroeiro dos encalhados, na cultura do povo, né? Ei, menino, Santo Antônio nessa mesa agora, ele não está dando conta de tanto pedido E o do mais que ele recebe nisso, agora é para casamento E eu ouvi dizer também que São Pedro, que São Pedro também tem muito trabalho Porque tem muito viúvo aí querendo resolver a vida Que está na saudade do travesseiro que já se foi É, menino, mas está querendo uma companheirinha, né? Mas, olha, e eu, vocês que estão aí pedindo para São Pedro, os viúvos Não perde a esperança, não Você pode ter certeza que ele está preparando uma companheira das minhas Ô, João, nós estamos falando aqui, João, com esse jeito bonito de João se comunicar E ele vem nos ajudar a refletir um pouco sobre as festividades juninas Mas é bom a gente conhecer o homem, né? É, uai O seu menino Fala para nós, João Quem é o João? De onde ele vem? Ó, menino, João de Nocho é um simplesinho Graças a Deus Eu sou aqui mesmo, nasci aqui em Montes Claros mesmo O pai meu, o Mahamani, é de Patiz Não sei se vocês conhecem Patiz O menino ali já conhece É, o nosso instrumentista aqui, né? É, o nosso músico É, o nosso moleque, está ali dando um digitório para nós Tá ali debulhando os dedos, os arames do violão Tá saindo umas modas das minhas Então, padre, a gente que foi criado na roça mesmo E tinha aquele sistema, menino, né? Ali os pais da gente, os compadres vinham passear lá em casa Outra hora nós íamos lá E esse carro ali para o Ziane E não tinha esse negócio, essas luzes, essas modernais que tem hoje não Que antigamente era só na candeia mesmo Era no corozeno, então no óleo de azeite mesmo Sim, é, lampião É, lampião Até que o lampião, eu ouvi que esse é mais moderno Antigamente era candeia mesmo Na hora que você tafuiava o dedo no nariz E ele ficava dessa cor, dessa roupa, que é o Rafa Ele é bom, viu gente, o homem é bom de paz E aí nós ficava lá em casa, tinha um fogãozão de lenha E o compadre, compadre Ana, mas o compadre Bastião Ele ficava pros Ziane, mas o velho pai meu lá no terreiro Nós íamos lá em riba do fogão, era um fogãozão grande A gente ficava ali, os meninos e tal Pra o senhor ver que até antigamente os meninos tinham aquela amizade também Já parece que já vinham da família mesmo A gente não esquecia Já reunia, quando ia visitar o vizinho sentava todo mundo mesmo no sofá É, não tinha sofá não Acompanhando os adultos conversando É, eram os banquinhos, nós íamos pra riba do fogão E pegava mil e ficava jogando indo na forna Aí nós misturados, nós comíamos pipoca Esse mil também pipoca, esse tem, não tinha lá Vamos voltar ao texto Quem é o João? Pois é, o João Dinuxa tá aí menino Então É o contador de casas Aí eu gosto muito de contar os casas Que não pode deixar, é uma cultura nossa Que nós não podemos deixar acabar também Contar umas prosas Aquelas histórias antigas que os avôs nossos contavam pra nós Então o João Dinuxa é aqui um trabalhador Eu moro aqui em riba da Cacunda da Serra Ah, da Cacunda da Serra É, de uma Serra do Melo Eu moro lá por detrás da Cacunda da Serra Onde é que o sol lá morte Se vocês subir lá, vocês me acham lá mesmo Então eu sou daqui mesmo de Montes Claros Bom, mas quando você fala na Cacunda da Montanha É aquela região ali do... Saída pra Januária? Não, não menino, é aqui mesmo Não tem a pedreira sorbita É depois ali mesmo Como é que é o nome do bairro? Você passa na Mauricéia É lá no... Traduz Lá é o Palmito 2 Tem o Palmito 1 e lá é o Palmito 2 É lá nós é vizinho da Lapa Grande Do Parque da Lapa Grande Agora nós estamos começando a nos encontrar, né minha gente? É mais ou menos ali pra depois do Santos Reis É, não, tem a Bituruna Onde é que era a Fazenda do Melo Não tinha a Fazenda do Melo antigamente Eu tô lá em riba daquela serra Depois da Fazenda do Melo Tem a Mauricéia Depois da Mauricéia Tem a Bituruna E lá em cima é a Serra do Melo Eu tô lá por detrás da Cacunda da Serra mesmo Aí o senhor subir O senhor vai na estrada ver a decoração de Jesus Onde é que passavam os tropeiros antigamente Aí você vai esbutucar lá Eu tô lá mesmo João, nós estamos falando aqui sobre João de Noxa um pouco Me conta uma coisa Quando é que você começou esse trabalho De divertir as pessoas Com esta característica do Homem da Roça? Ô menino, já tem já uns 15 Já vai esbutucando por uns 15 anos Eu fui fazer uma visita pra uma companheira aqui Muita amiga da gente Aí um dia eu fui lá E ela pegou Ô menino, você Vim fazer na rádio aqui um programa E me convidou Nós nós lá na rádio E nós fomos de lá pra cá Mas sempre quando eu ia nos lugares Na casa de um companheiro O povo pedia pra fazer É, numa mira Até no velório Até no velório Então quer dizer que Hoje, por exemplo Que você faz um trabalho já reconhecido Tem até contato publicitário Tudo Se o pessoal chamar até pra animar A velório você vai Vai menino A gente vai aqui Ali a gente vai Mas tem um respeito Mas tem um respeito Muitas vezes Os companheiros que estão ali A gente está prosinhando Porque ali Dessa vida Nós temos que entender o seguinte Também Nós está passando dessa vida Com uma vida melhor Mas nós temos que fazer O dever de casa A tarefa também Rezar pela pessoa Não fazer malquerença Então nós temos que ver isso Porque é muito importante Deus está esperando Mas contar uns causos Descontraídos Pra fazer memória Da boa história da pessoa Nós vamos pra um breve intervalo Quando a gente voltar A gente vai falar um pouquinho Sobre São João São João? E eu gosto mesmo Porque é chará meu E a fogueirinha minha Eu vou acender uma fogueirinha Lá chamar os companheiros Está todo mundo convidado Meio Pode nós ir lá Pro Ziar Vocês não reparam A simplicidade A casinha O ranchinho é pequeno Mas cabe todo mundo Está todo mundo convidado Está todo mundo convidado Basta levar o pó de café O açúcar Os biscoitos Que a água você tem lá É A farinha de meio está lá Pode nós fazer Um café A goma já está tirada Pode nós fazer um biscoito E o franguinho também Está lá Pode nós fazer uma farofinha E a batata Pode nós assar Na fogueira também Eu vou viu gente Voltamos Voltamos num breve instante Para a gente conversar um pouco Sobre São João Tchau 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 Tchau